Algo que poucos perceberam é que a última atualização da Behavior não é exatamente o que parece, então hoje eu estou aqui para abrir os seus olhos e oferecer nada mais, nada menos do que a verdade. Começando pelo buff da Sadako, que na realidade é um nerf. Eu não sei se você conhece, Chablauzinho, mas o estilo de jogo de condenação da Sadako é o que fazia ela ficar mais forte e mais utilizável. Porém, muitos jogadores reclamaram que essa gameplay era totalmente chata de se enfrentar, já que ela força muito o Slug, que é deixar os sobre-eventos no chão. Então a Behavior trouxe na PTB do patch de 5.1.0 um buff para que a gente não precise mais utilizar a Sadako de condenação. Só que tem um problema, a quantidade de nerf que a condenação recebeu foi muito maior do que o buff geral que a Sadako teve. O que significa que na verdade a Sadako recebeu um nerf na PTB, já que segurar as fitas era seguro demais. Porém, antes de vir para o jogo, ela recebeu um leve buff para os sobre-eventos não ficarem tão seguros assim. A gameplay de condenação antiga dependia demais dos teleportes para condenar os sobre-eventos. Só que agora com fitas que impedem receber condenação por teleportes, meio que anularam boa parte do seu poder. Agora a Sadako precisa interagir mais com os sobre-eventos e enganchá-los ao invés de apenas deixar os bichinhos de tapete. Essa parte faz todo sentido, se for para deixar o jogo saudável, tem todo o meu apoio. Mas não é só isso. Junto com esse nerf, deveriam haver alguns outros buffs. Porém, vieram alguns cavalinhos de troia mais brabos do que os que eu encontro no PC da minha tia. Como por exemplo, o cooldown de 15 segundos após usar o seu poder. E o fato de que o sobre-evento pode colocar a fita dele em qualquer outra TV. O que diminui demais a pressão desse killer. Imagina aí, xablauzinho, a Pig, caso você pudesse tirar a trap na primeira armadilha que você visse sempre. É meio exagerado o exemplo, eu sei. Mas são limitações que a Sadako recebeu que não condizem com a proposta de deixar ela mais assustadora da Behaviour. Só se com assustador, o Machiocote quer dizer que ao passar o mouse em cima do boneco, dá medo só de imaginar jogar com ela. Tá certo, xablauzinho. Novamente, eu estou sendo dramático. Ela não é tão fraca assim e os jogadores vão se acostumar e fazer a Sadako de condenação 2.0. Eu já tô vendo. Mas ainda assim, dizer que esse pet deu um buff na Sadako não passa de uma mentira. Uma prova de que os devs realmente não sabem o efeito das mudanças que eles mesmo impõem. O que nos leva à segunda mudança, a peça nova. Alguns criadores de conteúdo grandes já haviam alertado que a peça nova talvez seja uma relíquia do passado que precisa de ajuste. E com ajuste, xablauzinho, eu quero dizer um nerf, já que os jogadores hoje em dia são muito mais eficientes em fazer gerador do que antigamente. Ah, xablauzinho, antigamente você ia ver um Zé Manel correndo pra beira do mapa ao ouvir o raio de terror do killer. Só que hoje em dia, você tem até os randos que jogam muito bem e que pode até o killer vir na direção dele, eles verem que o killer tá vindo e eles terminarem o gerador na frente dele. Levando isso em mente, a Behavior anunciou um nerf da peça nova, mas que na realidade é um buff. Você está vendo um padrão? Mas calma, em teoria a peça nova é um nerf, já que o progresso que você ganha é menor do que antes. Porém, xablauzinho, é aquele caso que você tem que ler nas entrelinhas. O progresso da peça nova, agora ele é eterno. Ele não é um progresso, ele é uma diminuição da barra total do gerador. Isso significa que mesmo que o gen regrida, ele nunca vai ficar abaixo dos 10% caso você acerte a skill check. Basicamente, isso pode anular o arruinar, chamado do mar e até a school merchant do trigem. E estaria a Behavior jogando xadrez 3D pra dar uma chance aos sobreviventes de evitarem o trigem. Profits, eu duvido muito. Isso aí foi um acerto acidental no meio de um erro. Até um relógio parado está certo duas vezes ao dia. Não seja tão duro, xablauzinho. Os devs estão tentando. O buff da Sadako e o nerf da peça nova foram uma mentira. Beleza. Ah, mas essa mudança das animações que ninguém pediu, ela é verdade, xablauzinho. Chupa. Agora todos os killers vão olhar pra baixo após um hit. E o objetivo disso é continuidade e congruência com outros killers que já tem ou eram pra ter essa animação. E o efeito é os killers meio putos porque os bonecos já são tímidos demais. Vão olhar pro chão e dizer yamateco da saia após o hit. Que obviamente, xablauzinho, é o que todos os players amam. Animações que forçam alguma coisa. O auto-aim, as traps da reggae e agora essa de olhar pro chão. Para tudo, xablauzinho. Profits do passado tava maluco na creatina. Lembra que eu falei que a vinda da animação era a única verdade da Behavior? Bem, tecnicamente é mentira também porque ela acabou não vindo. Mas isso é bom porque era uma mudança sem nexo e no fim nem é mentira, eu que sou lesado. Enfim, eu sei que eu sou meio dramático. E boa parte dessas mudanças é má comunicação e ajustes finos que geral vai se acostumar depois. Mas o manual do youtuber... Ah, eu desço o nome. O manual do criador de conteúdo pede que eu reaja como se toda mudança fosse o fim do mundo. Ah, mas tem uma coisa boa. Vocês viram o Nicolinhas? Bicho, eu amo Nicolinhas. Melhor capítulo em muito tempo. Eu já tava prestes a curingar. E falando em curingar, chablazoide, a comunidade quase se mata no Twitter por causa da polêmica dos bots, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus detalhes e nunca deixe-se essa pessoa maravilhosa.